A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei 617-943-5374, todos no primeiro turno, deputado Celinho Sintrossel, projeto de lei 4.528-2017, 5.359-2018, ambos no primeiro turno, deputado Cleitinho Azevedo, projeto de lei 1066-5.035, ambos no primeiro turno, deputado Léo Portela, projeto de lei 2.170-5.280, ambos no primeiro turno, deputado Neilando Pimenta, projeto de lei 4.547, projeto de resolução número 7-2015, ambos no primeiro turno, deputado professor Irineu. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições, dispensa a apreciação do plenário. Requerimento número 452-2019, turno único, requer seja encaminhado a MRS Logístico, pedido providência com visa retirada dos carros de passageiros atualmente estacionados no município Santos Dumont e a sua condução até o complexo ferroviário do bairro Horto, em BH, de autoria da Comissão Extraordinária Proferrovias. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 453-2019, também da Comissão Extraordinária Proferrovias, requer seja encaminhado ao Departamento Nacional, DENIT, Secretaria e Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pedido de providências com visa reprimir o furto de trilhos e a invasão da faixa de domínio em trechos ferroviários desativados entre os municípios Barão de Cocá e Santa Bárbara. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 454-2019, também da Comissão Extraordinária Proferrovias, requer seja encaminhado a valor da logística integrada do VLI, pedido de providências com visa a que seja autorizado o uso das linhas ociosas existentes na sua par do Complexo Ferroviário do Bairro Horto, em Belo Horizonte, para estacionamento provisório de carros, serão trazidos de Santos Dumont. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 463-2019, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências, realização e história técnica, urgindo a ponto sobre o córrego Lava Pés, perímetro urbano de Abadia dos Dourados, Alto Paranaíba, de autoria do deputado Elismar Prado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 487, em turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para concessão do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. O senhor Marcelo Ligeri, diretor regional da TV Globo Minas, de autoria do deputado Agostinho Patrus. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 488, também do deputado Agostinho Patrus, requer seja encaminhado ao governador, pedido de providências para concessão do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. O senhor Gustavo Fraga Brandão Paulos, diretor executivo da TV Record, em votação, requerimento. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 1097, 2019. De autoria dos deputados Carlos Pimenta, Cleitinho Azevedo e deputados Douglas Mello. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interesse, de realizar a audiência pública dessa comissão, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater o processo de citação e privatização da BR-135, através da concessão setor número 4, 2018, e o início da cobrança das taxas de pedágio nos postos localizados entre Belo Horizonte e Montes Claros. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. De autoria do deputado Mauro Tramonte, requerimento 1047, 2019. Requer seja realizado a audiência pública, debater credenciamento das empresas fabricantes de placas de veículos no Estado. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimentos número 839, 840, 843, 844, 846, A8C100, 2019. Todos os deputados da Ione Pinheiro. Requer seja encaminhada a CETOP, pedido de providência com vista à liberação de recursos financeiros para pavimentação, asfalto e vias do município de Caputira, Caranaíba, Carandaí, Catasaltos da Noruega, Gonzaga, Itaguara, Joaquim de Bicas, Ladainha, Mário Campos, Matheus Lemos, Matipó, Oriente de Minas, Passatempo, Paula Cante, Senador Modestino, Gonçalves, Sarzedo, Silverânia, Obaporanga e Jaboti, Catubas. Votação, os requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Cada um, por sua vez, aprovados. A comissão acusa o recebimento dos seguintes requerimentos. 980-2019, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Os termos do artigo 103, seja encaminhada ao superintendente do DENIT, pedido de informações sobre cronogramas de obra da BR-381, de autoria do deputado Celinho Sintrocel. Os termos do artigo 103, seja encaminhada ao DR. Em Itabira, pedido de providência para análise especial e uma intervenção Celere, na rodovia LMG 779, que liga Itabira João Monlevade. Requerimento 1043, deputado Amarília Campos. Os termos do artigo 100, seja realizada a visita às obras do DR no córrego Ferrugem, município de contagem, do deputado Gustavo Santana, seja encaminhada ao DR, pedido de providência para que seja feito um instuto técnico para possibilitar a criação de desvio MG 270, no trecho que liga o município do Esterro de Entre Rios e Entre Rios de Minas, fazendo-se passar por fora do perímetro urbano do Distrito Pereirinha. Também, deputado Gustavo Santana, seja encaminhada ao DR, pedido de providência para substituição da lombada por um redutor de velocidade eletrônica físico quilômetro 36, MG 270, no município de Esterro de Entre Rios, sentido passatempo. A presidência indaga aos nobres parlamentares se gostariam de fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.